Olha só gente, começou a sexta edição da Praça do Consumidor, onde serão disponibilizados vários serviços de atendimento aos moradores lá do Novo Israel, na zona norte de Manaus. Quem foi lá conferir os detalhes foi o Luiz Rodrigues, ele conta pra gente. Exatamente, a Praça do Consumidor irá funcionar nesta terça e quarta na escola estadual Dulcinea Varela Moura, que fica localizada no bairro do Novo Israel, ali na rua Iamoré. Quais serviços que vão ser disponibilizados? Serviços de renegociação com concessionárias de energia e também de água, além de atendimento, mais linha direta com as empresas de internet e também de telefonia, como TIM, Vivo, Claro e NET, além da Oi também. Vale só, tá aqui não é só isso, os serviços de emissão de carteira de identidade e também de carteira de trabalho estarão sendo disponibilizados para a população. Mas olha só, é nesta terça e quarta, então vai lá e não perde essa oportunidade de negociar suas contas, suas dívidas e também sair de lá com seus documentos. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Obrigada, 12 horas e 21 minutos. Gente, olha só que notícia boa que eu vou trazer. Eu sempre confio em todos, confio em todos os alunos. Eu penso que o professor, ele é aquele cara que vai te dar o norte, mas é o teu desempenho pessoal que vai dizer o que você vai se tornar no futuro. Dez alunos da rede pública do Amazonas foram selecionados para participar da fase final da Olimpíada de Português, que acontece no mês que vem em São Paulo. E a gente vai conhecer cinco deles, que representam Parintins, Tefé e Manacapuru. Vamos ao giro do nosso interior, mostra aí. Gabriele, Manuela e Thaisa. Essas são as três alunas da Escola Estadual Senador João Bosco, em Parintins, que irão representar o Amazonas na etapa nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa. Junto com elas, a professora Deise Rubin também participará da etapa, que acontece em São Paulo, no mês de novembro. Professora e alunas se classificaram na etapa estadual ao produzirem o documentário Nosso Lugar na Ilha Parintintim. O documentário que foi elaborado por elas é uma forma de mostrar um pouco do nosso cotidiano parintinense. As jovens estudantes não escondem a expectativa de participar do evento nacional. Vai ser uma etapa onde nós vamos poder mostrar o nosso conhecimento, não só o nosso conhecimento, mas também o nosso Amazonas, o festival fanclórico, mostrar o que ele tem de melhor para oferecer. A gente espera que seja bastante satisfatório, porque para a gente representar a Parintins, representar o nosso Amazonas, é um orgulho tão grande. A gente está em sala de aula e aprender o gênero, só que quando a gente foi gravar o documentário, foi algo muito satisfatório para mim. Em São Paulo, durante três dias, professora e alunas irão participar de oficinas de formação, palestras, passeios culturais e diversas outras atividades. A Olimpíada de Língua Portuguesa é uma iniciativa do Ministério da Educação e da Fundação Itaú Social. Oferece formação continuada para professores por meio de cursos presenciais, à distância e participação na comunidade virtual. E tem como objetivo melhorar o ensino da leitura e da escrita nas escolas públicas brasileiras. Ao todo, são dez alunos e oito professores do Amazonas, classificados para a etapa nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa. Manaus, Parintins, Amaturá, Benjamin Constant, Manacapuru, Eirunepé e Tefé são os municípios que enviarão representantes. E aqui em Tefé, na Escola Nazira Litaif, a Adrien de Oliveira irá representar sua cidade como semifinalista de nível nacional. O estudante do terceiro ano do ensino médio escolheu como tema para a sua redação investimentos e teve como inspiração a cidade onde mora. Estou me sentindo muito feliz em estar entre os participantes do Amazonas que estão na semifinal das Olimpíadas de Língua Portuguesa. E estarei em São Paulo representando Tefé e me esforçarei para chegar à final. Para ele, representar Tefé é gratificante. Participar das Olimpíadas de Língua Portuguesa foi uma iniciativa importante para que eu pudesse falar um pouco sobre o lugar onde vivo e citar alguns problemas sociais da minha cidade. A professora de Língua Portuguesa, Maria de Fátima, é a orientadora do estudante. Ela conta que foi trabalhoso para chegar até a essa etapa. Mesmo tendo que trabalhar dobrado, mesmo sabendo que nossos jovens muitas vezes estão desestimulados, enfrentando desafio todos os dias em sala de aula. Mesmo assim, nós confiamos no poder da educação. Como já dizia Paulo Freire, se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Segundo a professora, apesar disso, valeu muito a pena essa conquista. Eu confio na capacidade do ser humano em aprender. É isso que a gente faz. O professor ensina e o ser humano aprende. Caso contrário, a gente não estaria aqui participando. Estaria na semifinal das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Nasci num tempo que parece um curto período atrás. Mas as mudanças que ocorreram em 42 anos se mostram bem significativas nos tempos atuais. Aqui em Manacapuru teremos um representante nas Olimpíadas de Português. É o Wilton Campos, da Escola Estadual Carlos Pinho. Ele foi um dos amazonenses classificados nessa categoria Memórias Literárias. Eu sempre tive um senso crítico, que nem minha mãe. Eu herdei isso da minha mãe. Então eu pensei, o que mais eu posso criticar a não ser derrubar as matas? Então eu pensei, vou criticar isso nesse texto. A professora fala com orgulho e emoção do aluno que vai representar a escola do município em São Paulo. Digo que ele é o menino dos meus olhos, porque ele ama a leitura, ele ama a escrita. E tudo isso gerou o que nós estamos passando hoje, essa grande alegria. E também ter pais que estão sempre presentes na escola, sempre presentes na vida deles. A gente se sente orgulhoso, porque a gente vê o nosso trabalho educando o nosso filho, rendendo frutos. A gente percebe que quando um pai, quando os pais se dedicam num diálogo com o filho, quando os pais procuram estimular os talentos de seus filhos, a gente com certeza vai ter esse retorno, vai poder ter esse orgulho de ver o nosso filho progredindo. Em meio ao belo amanhecer, cheguei à frente da cidade. Não tinha o cais que hoje se encontra lá. Subia a escadaria o som da voz do Beira Mar, onde o radialista Pipa recepcionava os visitantes com notícias hora alegres, hora fúnebres. Meu irmão, você não lê, não vai ser ninguém. Essa aqui é a realidade, estou falando sério. Para ser um bom profissional, você tem que ler. Para ser um bom marido, você tem que ler. Estou falando sério. A leitura, ela melhora a sua inteligência intelectual e a sua inteligência emocional. Pode confiar. São 12h27. O que eu chamo agora, Flavinha? É o que está no TPE? Ou eu aviso que tem o segredo do cofre? Tem o segredo do cofre hoje ainda. Tem duas versões essa semana. Duas versões essa semana. Daqui a pouco tem o segredo do cofre. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio da Importadora Três Elefantes. Importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. E hoje, que é terça-feira, tem também, sabe o quê? Sabe o que é que tem também? Tem Manaus Selvagem. E no Manaus Selvagem de hoje, Rodrigo Hidalgo nos mostra o mundo selvagem que existe em nossos jardins. Que mundo é esse, Rodrigo? Mostra pra mim. Hoje nós falaremos sobre o incrível mundo dos insetos. E eu estou aqui com um dos insetos mais conhecidos por nós. Uma fascinante lagarta, que vive também nos quintais, que adora comer folhas. Só que o que você talvez não saiba ainda, e que a gente às vezes aprende na escola, mas esquece, é que isso aqui é um inseto, porém, é só um estágio larval. Uma primeira fase da vida de uma mariposa ou de uma borboleta. Percebe só que essas patas dianteiras aqui são as principais. Essas sim são patas verdadeiras. O restante, essas mais gordinhas, são falsas patas, que vão auxiliar na locomoção. A cabeça da lagarta às vezes pode até confundir a gente, quem é pego de surpresa. Ela tem uma estrutura na cauda, na parte final, que engana bastante. E a cabeça não está aqui. A cabeça está do outro lado, bem aqui. E quando ameaçada, ela pode retrair essa cabeça e escondê-la para proteger de predadores. Desde passarinhos, a lagartos e até um outro animal que eu vou mostrar para vocês agora. É um animal que infelizmente eu encontrei já morto. E esse é o bicho que eu falei para vocês, que transforma a lagarta e outros animais, outros artrópodes, como aranhas também, as nossas caranguejeiras, em maternidades ambulantes. Por quê? Esse bichinho grandão aqui, que vocês estão vendo, olha só o tamanho dessa vespa. Vespa ou caba, esse animalzinho, fora do Brasil, é conhecido como tarântula hawk. O que é isso? Caçadora de tarântulas, ou vespa caçadora também, conhecida assim em alguns lugares do Brasil. E se o bicho estivesse vivo, eu jamais seguraria desse jeito. Esse é o inseto com a pior ferroada do planeta Terra. Essa vespa tem uma ferroada pior do que a tucandeira. Esse animal vive sozinho, diferente das outras cabas que fazem as casas, aquelas casas bem bonitas, às vezes caba tatu, outras cabas que fazem casas pequenininhas ou grandonas, e vivem em conjunto. Essa aqui vive separada. Essa aqui vai viver sozinha, procurando alimento sempre. E aí o que acontece? Elas vão à procura de outros insetos e também aracnídeos, como as aranhas, e depositam seus ovos dentro desses animais. E você pode até se espantar com um inseto, predando outros insetos, botando ovos, e esses ovos nascendo, virando larvas, e elas consumindo esses insetos por dentro. 12h30. Pergunta de Rodrigo Hidalgo. Rodrigo Hidalgo. Pergunta de Rodrigo Hidalgo. Rodrigo Hidalgo, que hoje veio de rosa junto comigo. Rodrigo Hidalgo, e essa lagarta, ela não queima? Ah, e aí o Rodrigo Hidalgo disse que não. Essa não queima. E por isso que tu tá gaiato brincando com a lagarta, aquele jeito. Essa é tranquila, essa não queima, mas... Chegou a pisar em lagarta de fogo alguma vez? Nunca, graças a Deus. Aquelas verdes de quintal, né? Só ouvi histórias e histórias escabrosas. Você vê o moleque brincando, sorrindo, e depois o moleque sai correndo, você já sabe o que foi. Chorando, gritando. Ou foi isso, ou então foi a urtiga, né? Aquela planta também. Você lembra dela? A urtiga eu só vejo em filme, nunca vi realmente uma urtiga. Ainda bem, sorte, né? O pessoal que tá aí em casa, acho que já viu o urtiga em casa. E é uma planta comestível também. Embora ela queime, coce, ela também dá pra comer. O escorpião é comestível, na Tailândia come escorpião. É uma degustação, é crocante, tudo. O veneno vira proteína, né? Quando ele é aquecido. A entomofagia também é muito interessante. A gente já até falou disso, né? Como é uma mapa? A entomofagia, o hábito de comer insetos. Algumas pessoas comem insetos. Até lagartas, aquela larva de coqueiro também, broca de babassu, as pessoas comem, né? E aí, Márcia, o mais interessante é que aquela vespa que nós estávamos mostrando, ela deposita os ovos dentro de insetos, como a lagarta. E esses insetos, essas pequenas larvas, vão comendo a lagarta por dentro enquanto ela tá viva. Ai, coitada! Até ela se desenvolver e virar novas vespas, né? Então a lagarta serve de maternidade pra esses bichinhos aí nesse momento. Que horror! Horrível, né? E essa lagarta não vai virar a borboletinha? Ela não, ela acaba não chegando à fase final. Que horror, gente! E aí muita gente pensa que o mundo selvagem tá só lá no meio da floresta, tem que o Rodrigo vai lá no meio da floresta, tem onça, tem macaco, tem vários bichos. Mas no nosso quintal acontece muita coisa que a gente não imagina. Tô indignada com essas vespas. Sim, essas vespas são terríveis. Além de serem terríveis e de picar a gente, deixar a gente quase de cama, porque dá até febre. Se der só... Tô mentindo, Rodrigo? Dá febre, dá febre. Dá até febre. Acaba com a palma da lagartinha, coitada. E aí tem muita gente que fala, ah, a tocandeira é a pior de todos os insetos, da luva, né? Do ritual indígena, do satere mauê. Mas esse bicho já foi registrado como a pior picada de todas. Uma vespa... Como é o nome dessa caba? Caba... É vespa. Chama de cavalo do cão, cavalo do cão, tarântula hawk e vários nomes assim do Brasil. Cavalo do cão, gostei de cavalo do cão. Cavalo do cão, já vê que o bicho é. E aí tu vê as outras. As outras são que nem galerosos, né, Márcia? Andam juntas, se garante porque andam juntas. São pequenininhas ali, atrevidas, porque andam juntas. Essa aqui se garante sozinha. Ela não vive em grupo, ela vive sozinha, ela se garante demais. Se eu tivesse que escolher, eu queria ser cavalo do cão, então. E tem muita mulher também que queria ter a cinturinha da vespa. Se você for ver, olha só. Ela tem uma cinturinha bem fininha. E essa é a diferença de uma vespa pra uma abelha. Tem a vespa e a abelha a mesma coisa? Não. A vespa tem a cinturinha, enquanto a abelha não tem. Tem uma bundinha. É mais redondinha. Ela tem bundinha. É mais cheinha. Obrigada, Rodrigo. Márcia, só uma coisa. O vestido, o pessoal tá comentando sobre o vestido. Que vestido é esse? O vestido é o vestido que tá lá na TV em tempo online. Por favor, vá lá votar. Peça pra Gabi também votar. Sim, sim, vamos votar. Não vou mais influenciar a voto de ninguém, porque tá dando confusão. Já briguei com alguns colegas. E eu não quero brigar atrás de uma roupa, porque eu acho que a amizade é muito mais profunda. Tá aqui, são esses dois vestidos. São esses dois. Mas eu já adianto de antemão, aqui, acho que o pessoal que tá em casa também vai concordar comigo. Que a Márcia, até se fosse de, até falei pros meninos brincando agora, se ela fosse de calção, camisa e sandália havaiana, ela tava linda também. É mentira. Qual é o vestido? Ai, mente. Qual o vestido que tu acha mais bonito? Bom, eu falei pros meninos, ninguém concordou comigo, mas eu acho que ficou muito melhor no vermelho, né? É um vestido mais, mais, não sei, mais elegante. Não falo nada, só observo. É isso aí. Não falo nada, só observo. Lembrando, a causa é maior, né, Márcia? É, a causa é maior. Eu quero saber também a votação da Gabi, tá? Vou falar com ela, vou falar com ela. Fala com ela e eu quero saber o que é. Vamos lá chamar o Alex. Beleza. Obrigada, obrigada, Rodrigo. Obrigada, um grande beijo. Tchau, tchau. Vamos chamar o Alex Costa, que o Alex Costa tá ao vivo lá na CNN, tá? CNN, Câmara Municipal de Manaus, pra trazer a informação pra gente sobre a Saba... Ai, tá na Assembleia, né? Ô, meu Deus, desculpa. Tá na LEHAM, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e ele vai responder a minha pergunta. Alex, você conseguiu saber a resposta da minha pergunta, Alex? Olha, Márcia, consegui sim. Falei com o Radi Oliveira, que é o coordenador de distribuição de energia elétrica nos interiores do Amazonas, e ele me explicou que o programa Luz para Todos vai continuar aqui no Estado do Amazonas, estava paralisado, mas que já recomeçou e pretende abastecer zonas mais isoladas, principalmente áreas rurais. E com relação à cobrança indevida, que é o que realmente incomoda no bolso do consumidor no final do mês, ele me disse que os famosos gatos continuam acontecendo e representam 44% do fornecimento de eletricidade no Estado do Amazonas. Olha aí, 66% é o consumo regular, o que eu, você, Márcia Lasmar, faz, e o que todo mundo de bem que está em casa assistindo agora o nosso programa faz. Consome e paga pelo que consumiu. Só que o problema é que os 44% de eletricidade que são desviados, são cobrados na nossa fatura no final do mês. Isso por conta da regulação, é a lei que prevê isso. Então, se há desvio de eletricidade, se você conhece algum sujeito que está desviando energia elétrica próximo à sua casa, seja para fazer um carrinho de cachorro quente funcionar, seja para abastecer a própria casa, enfim, se conhece, denuncie, ajude a Amazonas Energia, porque no final das contas quem está pagando por essa conta é você, que paga corretamente, que faz direitinho a aplicação do seu recurso e do seu imposto do uso da energia. É muito grave isso que acontece aqui no estado, é um volume muito grande de pessoas que ainda cometem o uso clandestino, ainda fazem ligações clandestinas e se abastecem de forma irregular. É importante a gente frisar que eles estão explicando agora lá dentro, há prefeitos, secretários municipais, vereadores de municípios de várias regiões aqui do estado do Amazonas. Agora há pouco eu falava com o prefeito de São Gabriel da Cachoeira, o Clóvis Saldanha, e ele me falou que existem ainda muitas comunidades isoladas indígenas que não possuem rede de eletricidade, que a energia, em pleno século XXI, é um bem vital, essencial para a vida das pessoas. E ele me contava dos desafios e das dificuldades do município dele, mas não é apenas São Gabriel da Cachoeira que padece com a falta de energia. E nós conversamos com o Radir Oliveira, que é esse coordenador responsável pela Amazonas Energia, que nos disse que há também a possibilidade de instalação de placas fotovoltaicas para a absorção de energia solar, para transformar em uma energia elétrica e abastecer essas comunidades mais isoladas, já que é difícil fazer a transmissão das redes para essas regiões mais afastadas. Ficamos satisfeitos, ouvimos também deputados que estão felizes com essa aparição, finalmente, né, a Amazonas Energia se pronunciando e trazendo esclarecimentos para a sociedade. E mais um ponto, lembram do apagão que aconteceu agora no domingo, aquele temporal que acabou ocasionando falta de energia em vários bairros, bairros aqui centrais, pois é, ele me explicou que foi por conta de árvores que caíram nas distribuidoras, causaram problemas em alguns fornecedores, transformadores, era essa a palavra, em alguns transformadores de energia e por conta disso a energia ficou comprometida, mas foi rapidamente resolvida. Diz que foi um fato isolado, que acontece em função dos grandes temporais que estão acontecendo agora nessa época do ano. Fica esclarecido, Márcia, eu espero que eu tenha trazido a resposta para você, a gente paga no final do mês por essa conta, já pensou? O cara faz o gato e quem paga a conta sou eu e você, Márcia Lasmar, e o cidadão de bem que está vendo a gente, já pensou? Não, obrigada, Alex Costa, mas explica, mas não justifica, porque cabe ao empresário, cabe à Amazonas Energia fiscalizar. Não sou eu que tenho que parar meu trabalho para fiscalizar, óbvio que se eu souber eu denuncio, mas não sou eu que tenho que parar. Amazonas Energia tem que cuidar do próprio fundo, é isso que tem que acontecer. 12h38, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.